oi chaves, eu bati no carro sem querer, no carro do Gustavo, eu bati no frente, e eu Eu queria saber como ele tá, se tá tudo bem com ele Ele morreu Ele morreu, morrido, morrido, morrido Não, não, é que eu não queria bater tão forte, eu juro Eu só queria dar uma cacetadinha Com licença Olha só, ela acreditou, olha Peguei vocês, enganei vocês Peguei vocês, enganei vocês Peguei vocês, enganei vocês Peguei vocês, enganei vocês Peguei vocês, enganei vocês